Olá, meu povo lindo! Sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui e compartilhar. Vamos fazer cerejas, centro de mesa, muito simples, mas de um charme fantástico, desse jeito a maçã do papel velho, então a reciclagem é tudo, né gente? Eu utilizei 11 páginas para fazer essa bola, se você quiser fazer um pouquinho maior, você faz. Eu aconselho a maçã do papel esse tamanho, porque é o máximo que a gente consegue ficar com isso aí, essa bola na palma da mão, chega um momento que você não consegue mais amassar, certo? Feito tudo isso, você amassou direitinho, passa uma fita crepe para deixar bem durinho e você vai revestir com essa massinha caseira. Eu até coloquei um pouquinho de cola para amolecer, já está um tempo aí dentro desse potinho. Tem várias receitas aqui no canal com papel higiênico, tem umas que eu utilizo massa acrílica, outras gesso e por aí vai. Então o link dessas massinhas eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá certo? Se você quiser revestir também com massa de biscuit, fica por sua conta, o importante é a base. E eu fui revestindo essa massa até uma que eu dei o nome de argila, porque eu vou ajeitando, alisando com água, né? Todo um processo aí básico, muito simples e fica um trabalho muito bacana e quando seca a gente fica muito duro, parecendo pedra. Esse é o legal. Então é a nossa fase, essa é a nossa primeira fase, é revestir as nossas bolinhas com a massinha. Agora que eu já ajeitei, já alisei, eu vou pegar mais um pedacinho dessa massa e a gente vai colocar em cima, certo? Ah Cris, pra que isso então? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que fique um pouquinho mais cheinho, um local onde eu vou amassar para formar, sabe? Aquela parte amassadinha da cereja. Então eu, como eu revesti com a camada mais fina, se eu for apertar não vou conseguir fazer isso aí, tá certo? E aí você vai, nessa bolinha aí, nessa cereja que eu fiz primeiro, eu nem utilizei água, para mostrar para vocês que a gente também consegue deixar tudo certinho sem água, mas o conselho que eu te dou é utilizar água, fica bem mais fácil, ó. Agora eu resolvi no final passar água, mas no início eu não passei, mas se você quiser também na hora de encapar tudo sai com a massa, você já vai utilizando a água, molhando os dedinhos e ajeitando. Olha só gente, eu tenho também uma reciclagem muito bacana, que é aqueles galinhos velhos, tá? Você acha um galinho perdido? A gente vai fazer o galho da nossa cereja, não é legal? Então, o que que acontece? É, eu poderia deixar, depois de cego, fazer um buraquinho para colocar o galinho, mas sei lá, fica muito duro, talvez não desse muito certo. Então, eu resolvi fazer na hora mesmo e na hora que amassou eu fui consertei nesse momento, eu achei mais fácil. Aí você escolhe a forma como você vai fazer, tá certo? Já estou também preparando a nossa segunda bolinha, né? Nossa segunda cereja, né? Fiz todo o processo e agora é a hora do galinho. Eu encontrei algo, né? Com ponta e comecei a furar. Vai amassar um pouquinho aí? Vai. Você volta e alisa com água, tá certo? Você não vai perder nada aí. Então, eu fiz o buraquinho, coloquei o meu galinho, cobri com um pouquinho de massa e joguei um pouquinho de cola branca. Pronto, é só deixar secar. Quando secar, vai ficar tudo preso. E outra coisa, gente, quando você for pintar, na hora de secar, como esse galinho é comprido, dá para você pendurar em algum buraquinho na parede para secar. Também fica legal também. Você pode já pintar ela todinha e deixar pendurada, ela já seca de uma vez só. Certo? O legal desse trabalho é que a gente trabalha muito com as mãos, né? Realizando aqui, fazendo movimentos ali. É muito bacana. Ajuda também, ó. Coordenação motural, não é? Nada a ver, mas tudo bem. Deixar para lá. Sobrou um pouquinho de massa. Vamos fazer as cerejas real mesmo, a pequenininha? Então, peguei uma folha, dividi ao meio, fiz uma bolinha e encapei com essa massinha. E vamos fazer a cerejinha. Para ficar bem fofinho o nosso trabalho, gente. O legal de tudo, quando a gente faz uma arte, são os mínimos detalhes, né? De acabamento. Então, assim, eu achei muito bacana essa cerejinha que tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí, eu fiz também, ó, essa partezinha aí, amassei. Vou colocar também um pedacinho de galho seco. O mesmo processo que eu fiz na grande, eu vou fazer na pequena. A única coisa diferente que eu vou fazer é que a pequenininha, eu não vou fazer o processo de pintura que eu vou fazer na grande, eu não vou fazer na pequena. Tá? Vai ser uma tinta só. Olha só. A secagem, ela pode acontecer 24 horas ou mais, tá certo? Depende da massa que você for utilizar. Quando a gente utiliza na massa gesso, cimento, a secagem é mais rápida. Quando utiliza papel higiênico, com massa acrílica, com cola, ele demora um pouquinho mais. Também quando seca, é tudo de bom. Depois de seco, gente, peguei essa lixa, qualquer lixa, essa é 120, e dei uma lixadinha pra ajeitar, né? A cereja, ela é bem lisa. Tudo bem que eu não consegui essas perfeições todas, mas, né? O que vale é o quê? Intenção. Então, eu fiz também na pequenininha. É hora da pintura. A tinta fica a seu critério, mas eu vou começar com uma camada de tinta branca. Pode ser PVA, acrílica de tecido, de parede. Eu estou utilizando essa aí, que é uma tinta de parede, tá? E vou... Apenas uma de mão tá bom. Aí você deixa secar, a secagem é rápida. Faça isso também nas pequenininhas, nas cerejinhas, tá certo? Pronto, tá seco. Eu vou fazer um esquema de tinta, mas não precisa você fazer nada disso, se não quiser. Eu tenho pigmentos, vou utilizar. Se você tiver uma ótima tinta, vamos supor que você tenha um vermelho fogo acrílico, você vai e pinta seu trem com essa tinta, tá certo? Não precisa. Aí eu quis fazer aí um negócio aí e eu fiz. Eu gostei. Então, utilizei pigmento preto, vermelho e amarelo. Comecei passando um pouquinho de amarelo. Depois, umas batidinhas de preto. Aí venho com uma buchinha, certo? Qualquer buchinha que você tenha, aquela de prato, qualquer uma, e vou dando batidinhas para espumar isso aí. Espumar é bom. Esfumaçar. Aí vai esfumaçando aí, para deixar mais leve, né? E por cima, gente, passa o pigmento vermelho e vai espalhando. Isso aí está tudo molhadinho. Então, se você quiser evitar todo esse processo, utilize sua única tinta vermelha. Dá umas duas de mãos, tá certo? Aí, depois que eu pintei desse jeito, eu coloquei mais um pouco de pigmento vermelho, um pouquinho de cola, diluí, ou de cola não, de água, diluí e passei de novo nessa cereja. E assim, deixou mais acentuada a cor. Pronto. Está pronto a minha cereja. E assim, você vai fazer na outra também. Como eu disse antes, eu não fiz isso na pequenininha, tá? Eu já pintei diretamente com essa última tinta vermelha. Depois de seco, gente, vamos dar esse brilho? Olha só, se correr o risco de sua cereja molhar, não se assuste, nada disso vai soltar. Porque vamos agora fazer uma receitinha muito legal. Aqui mesmo, você não vai precisar sair, apesar de ter ensinado no canal, vamos fazer agora. Temos aí, gente, a cola de isopor EVA. Cris, eu posso fazer só de isopor, gente? Para que ela fique desse jeito, que você possa molhar, tem que ser essas duas por conta dos componentes. Eu não sei formar por quê. Só sei que eu fiz e deu certo e é assim. Então, eu utilizei meio frasco dessa cola de isopor EVA e coloquei três gotinhas de pigmento vermelho. Misturei, temos aí o nosso verniz vitral caseiro para você acentuar a cor da sua cereja, para você dar aquele brilho extremo, proteção geral e fica tudo de bom. Eu não aguento olhar. Quando eu olho na minha peça aqui, vejo essa cereja. Gente, eu preciso ver o brilho que está. Não sei se no vídeo ficou assim, mas pessoalmente está lindo de ver. E olha aí, está vendo, gente? Uma, já, só está com o demão essa que eu mostrei. Eu ainda vou dar a segunda. E essa daí está totalmente fosca. E é fácil. Deixa no frasquinho. Toda vez que você for utilizar, você sacode. Se você não quiser fazer esse verniz vitral, você pega a cola de isopor EVA, do jeito que está transparente, e passa também, permeabiliza toda a sua cereja. Você também vai dar brilho, vai tirar esse fosco. Também tem essa opção. Está certo? Mas vamos fazer isso aí que eu achei bem melhor. Pronto, gente. Acabou o problema. Está tudo pronto, tudo lindo, tudo naquele brilho. Vamos agora para o acabamento. Sabe essas bandejinhas que é de papelão, só que é bem dura, que as pessoas compram para aniversário? Eu fui na Bomboniera e encontrei essas bandejinhas. A menor eu paguei R$2,00. A segunda eu paguei, parece que foi R$3,00. Eu comprei várias, porque eu gostei demais. Ela é bem resistente. Então, eu resolvi utilizar para colocar as nossas cerejas. Eu uni os galhinhos, ó. Desse jeito eu consegui uma boa posição. Amarrei com esse fio aí de juta. Poderia ser a corda de cinzal, não tem problema nenhum. Aí, depois, ó. Enrolei também, mais uma vez, com fio de juta. Para ficar bem preso e também com acabamento bem legal. Por sinal, esse fio de juta até combina com o galhinho, uma corzinha. Se vocês estiverem percebendo aí no início do galhinho na cereja, sujou um pouquinho de com tinta, tá? Daqui a pouco a gente ajeita isso aí. Isso é só um detalhe. Dei algumas voltas com o fio de juta, como se fosse um lacinho. Amarrei no meio, para a gente colocar ali naquela parte do galhinho. São detalhes, tá, gente? São coisas assim que a gente vai ajeitando. Peguei mais um pedacinho, ó. Fui enrolando. Para a gente fazer o acabamento, tanto da parte do laço, quanto da cerejinha. Ai, gente, vocês não sabem como está sendo bom para mim estar fazendo esse trabalho, viu? Nossa. Eu ando tão estressado ultimamente. Não, tão, mas tão, tão, que eu não sei nem explicar o tamanho do estresse. E isso é que está me salvando, tá? Está me salvando porque, nossa, é o melhor momento para mim. Então, para a gente escurecer essa parte aí vermelha, que acabei sujando o galhinho, e até para, né, dar um tchan no galhinho, eu peguei esse betume cola. Esse betume na cor marrom café. Poderia ser um marrom que você tem em casa, mais escuro. Aí você dá uma passadinha ali só para tirar. Se não quiser fazer nada disso, se você tiver, não tiver sujado o galhinho, também não precisa, tá? Peguei a corda de sisal, né, para dar aquele acabamento aí no nosso circulozinho de papelão e pronto, finalizei desse jeito. Vou fazer também uns caracóis, uns circulozinhos com a corda de sisal. Ah, Cris, por que você também não trabalhou com fio de juta? Porque o fio de juta é muito fininho, não vai dar certo aí, eu vou ter que gastar muito e fio de juta não é tão barato assim. E aí, deixa o fio de juta para a gente fazer, assim, pequenos acabamentos, sabe? Um lacinho aqui, uma coisinha ali, para não gastar. Ai, ai. E você trabalha aí o treino sempre com uma colinhazinha básica quente, viu? Eu vou colar as maçãs com cola quente. Vou dizer a vocês que é resistente a cola quente aí. Não é. Ela pode sim soltar. Entendeu? Então, se você tiver aquela cola de contato, aquela cola... Sabe qual é, né, aquela transparente? Utiliza, tá certo? Fica a dica, utiliza. Aí, eu colei desse jeito e a nossa arte ficou assim. Espero que vocês tenham curtido, gente. Foi um prazer compartilhar com vocês. Me aguardem que eu vou trazer a maçã. Aquela maçã importada. É, feito com papel também. Muito massa para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam do like, tá? Para fortalecer. Tchau, tchau.